Terminou hoje a conferência de AIDS em Melbourne, Austrália. Durante cinco dias, cientistas de todo o mundo discutiram formas de combate e prevenção à doença. A jornalista da agência AIDS, Marina Pecoraro, tem mais informações. Para controlar a epidemia de HIV até 2030, é preciso focar as ações de prevenção e ampliar o acesso aos medicamentos às populações-chave. Homens que fazem sexo com homens, transexuais, profissionais do sexo, pessoas que usam drogas injetáveis e que vivem em prisões, concentram 50% das novas infecções. Essa é a principal mensagem da 20ª Conferência Internacional de AIDS. Os participantes saem de Melbourne com o compromisso de ter 90% das pessoas testadas, 90% dos portadores em terapia antiretroviral e 90% com carga viral indetectável até 2020, seguindo nova recomendação do Programa Conjunto das Nações Unidas para a AIDS. A próxima conferência será realizada em Durban, na África do Sul, em 2016. Marina Pecoraro, de Melbourne, especial para o Jornal da Cultura.